Música Os deputados da Assembleia Nacional iniciaram hoje a discussão na generalidade do Orçamento Geral de Estado e as grandes opções do plano para o presente ano económico. O Primeiro-Ministro garante a desenvolver disfarços para reforçar o programa de investimento público nos setores sociais. O Ministro das Finanças do Timor-Leste chegou esta tarde ao país para uma visita de quatro dias. O Ministério da Educação está a trabalhar para enquadrar os professores de acordo com a qualificação e categoria. Boa noite, Assembleia Nacional. Ele iniciou esta terça-feira análise e discussão na generalidade do Orçamento Geral de Estado e as grandes opções do plano para o ano económico de 2017. O OGE está avaliado em cerca de 3 bilhões 237 mil milhões de dobras e foi apresentado pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Patrícia Trovada. A cerca de um mês o Governo esteve na Casa Parlamentar no debate sobre o Estado da Nação. Esta terça-feira voltou para a análise e discussão das grandes opções do plano e do Orçamento Geral de Estado. Na apresentação dos dois documentos, o Chefe do Governo falou da situação econômica atual do país. O modelo reformista que pretendemos seguir hoje é o único caminho suscetível de inverter o curso da nossa história e criar as condições de um crescimento e desenvolvimento sustentáveis. A partir desse modelo supõe que tenhamos de agir sob os nossos comportamentos e atitudes de modo a propiciar uma nova forma de encarar o trabalho, a causa pública, o bem coletivo, o ambiente e a nação inteira. Pois, só assim, seremos capazes de criar as condições de um desenvolvimento endógeno, autônomo, genuíno, sustentável e partilhado por todos. O que ficou mais uma vez evidente à luz da execução das receitas externas em 2016 foi o nosso grau de dependência da conjuntura social, econômica e financeira dos outros Estados e das suas opções de políticas públicas. Esta situação tende a agravar-se e torna-se ainda cada vez mais urgente ir ao encontro de opções corajosas e clarividentes que nos garantem no futuro um aumento das receitas internas e, consequentemente, da resiliência da nossa economia aos choques externos. A atual economia, Santo Mestre, não gera riqueza apenas a consome, não cria riqueza pelo uso da força de trabalho e pela capacidade de inovar, cria apenas empregos para garantir um salário no fim do mês que é incapaz de cobrir as necessidades do mês. A nossa economia vive sob uma dependência crônica da ajuda externa que atende a quase todas as nossas necessidades expressas, muitas das vezes sem ordem de prioridade e de coerência programática. O que pretendemos, desde que ascendemos ao governo, é justamente inverter esta situação e induzir uma dinâmica inovadora que crie as condições para melhorar o seu desempenho. O Orçamento Geral para o Ano Econômico de 2017 está avaliado em cerca de 3 bilhões 237 mil milhões de dobras, menor que o OGE do ano 2016. O déficit foi justificado pelo chefe do governo, Patrícia Truvada, durante a sua apresentação. O Orçamento Geral do Estado proposto pelo governo para o exercício econômico de 2017 está avaliado em 3 bilhões 237 mil milhões 556 milhões de dobras, representando um acréscimo de 23,4% face à estimativa de execução até dezembro de 2016. No que respeita às despesas correntes, estas foram fixadas em 1 bilhão 449 mil milhões 668 milhões de dobras, correspondendo a um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. O Programa de Investimento Público está avaliado a 1 bilhão 608 mil milhões 598 milhões de dobras, representando um aumento de 46,7% em relação à estimativa da execução do ano anterior, enquanto as despesas financeiras estão fixadas em 179 mil milhões 280 milhões de dobras. A arrecadação de receitas fiscais previstas para o ano de 2017 totaliza 1 bilhão 237 mil milhões 163 milhões de dobras, valor que representa um acréscimo de 18,2% em relação ao previsto executado para o ano de 2016. O pressuposto desse crescimento assenta-se nas medidas adotadas pela Administração Tributária no âmbito da política do aumento da resiliência macroeconômica para o período de 2017-2019 e das ações que o Governo entende, em consequência, adotar ao longo do ano de 2017. Do lado das despesas, importa ainda referir que a massa salarial deverá fixar-se em 8,5% do PIB em 2017, conforme as metas acordadas com o FMI. Ela representa um crescimento de 3,8% em relação ao 2016 e servirá essencialmente para acomodar os ajustes verificados nos subsídios de Piquet e Vela dos médicos e técnicos de saúde ocorridos em meados de 2016, no quadro do memorandum assinado em 2013, bem como a contratação de novos agentes do SED. A necessidade de se orçamentar cada vez mais recursos para amortizar as dívidas públicas tem também criado uma pressão sobre o déficit orçamental. Durante a apresentação do Orçamento Geral do Estado de Grandes Opções do Plano, o Primeiro-Ministro garantiu que o seu Governo vai desenvolver esfarços para reforçar o programa do investimento público nos setores sociais. Relativamente ao programa de investimentos públicos, esforços serão consentidos para que em 2017 sejam reforçados os investimentos públicos nos setores sociais através de recursos internos e externos. No concerno aos investimentos financiados com recursos externos, espera-se que os mesmos venham a representar 13,5% do PIB, dos quais 85,4% deverão ser financiados com recursos adonativos, de forma a manter a sustentabilidade da dívida externa e os limites dos empréstimos concessionários estabelecidos no quadro do programa assinado com a FMI. Considerando as despesas totais, de acordo com a classificação orgânica, verifica-se que a maior afetação de recursos foi absorvida pelo Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente com 17,3%, atendendo à implementação de projetos na área da energia, construções e requalificação e reabilitação de infraestruturas. Seguido do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação com 15,7%, Ministério da Saúde com 13%, Ministério das Finanças, Comércio, Economia Azul com 7,5% e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural com 6%. Como é peculiar na discussão do Orçamento Geral do Estado, resistou-se a cese debate. Os deputados da oposição pediram, entretanto, a suspensão dos trabalhos com argumento da existência de incoerências na proposta do Orçamento Geral do Estado. Os trabalhos serão retomados amanhã, quarta-feira. Segundo os líderes parlamentares das bancadas da oposição, nomeadamente do PCD e do MLS-TV-PSD, o documento do Orçamento Geral do Estado, que deverá ser aprovado, carece de algumas correções. O orçamento deve ser discutido em dois, mínimo dois e máximo cinco dias. Esgotando as perguntas a ser feitas ao primeiro-ministro, decidiu-se retomar amanhã. Mas a nossa bancada e a bancada da oposição de uma forma geral temos uma preocupação. Estamos perante dois Orçamentos Geral do Estado. Estamos perante dois Orçamentos Geral do Estado. O governo tem que dizer qual é o orçamento que vamos aprovar. Porque o orçamento oficial que temos cá é um orçamento que vem com a verba de Taiwan, que vem com diversas rubricas que não correspondem ao orçamento que o governo publicou no portal das finanças. O governo enviou-nos um orçamento no dia 30 de setembro e no dia 2 de dezembro publicou um orçamento totalmente diferente, com as rubricas diferentes, com as alterações diferentes. Inclusive, o orçamento que nós temos ainda, portanto, existem verbas, afetam ministérios que já não existem na estrutura do governo. Além disso, há outra questão que se nos põe, que se relaciona com o orçamento das empresas. E a lei SAF é clara, o orçamento geral deve ser completo, deve, de maneira alguma, pode vir a haver um orçamento para o Parlamento, outro orçamento a circular nas redes sociais. É nesse contexto que nós pedimos ao governo, com bom senso, para que o governo pudesse nos brindar com um documento claro, de forma que possamos, através de análises, pois já houve relatórios, pareceres das comissões, esses pareceres foram feitos na base do orçamento apresentado em novembro. Pressupõe que deve haver novos pareceres em função do novo documento que está a circular. A bancada que sustenta o governo lamentou esta decisão por parte da oposição. O orçamento respeita todo o aspecto legal, como nós vimos, inclusive, na leitura do parecer da terceira comissão e das outras comissões. E o documento que a Assembleia discute é o documento que deu entrada à Assembleia. É o documento que nós discutimos. E é esse documento que nós devemos aprovar na generalidade. Quanto às alterações, todas as alterações que o governo tem feito, é uma questão pública de transparência no site, será objeto na discussão, na especialidade. Portanto, o orçamento obedece a todo o critério legal. Segunda coisa que nós precisamos dizer aqui, do ponto de vista de suspensão da plenária, que não fazia sentido. A população quer ver os deputados, quer ver o governo a trabalhar. E nós tivemos cerca de, perto de três horas por trabalhar e houve um pedido para a suspensão do debate, quando a oposição já não tinha e já não tem matéria a questionar. E, durante o tempo que nós estivemos aqui, não houve nenhuma proposta, não é? Até então, da parte da oposição para a melhoria do orçamento. Portanto, isso demonstra, mais uma vez, que há pessoas que só querem bloquear, há um interesse, claro, de não trabalho. E nós estamos aqui disponíveis para trabalhar. Perdemos aqui duas horas para nós voltarmos amanhã. E o que é muito desnecessário para um país que se quer e pretende que se cresça para o bem de todos os santumenses. Agora, terceira nota a citar ainda, que o regimento não se pode até apenas no artigo. O orçamento é também um projeto de lei, não é? Atendendo que já não existe matéria para o debate, os deputados podem requerer, então, que se faça parte para a aprovação. Bom, houve um entendimento da mesa à suspensão. Bom, a nossa bancada vem, mas nós lamentamos essa suspensão. Gostaríamos que o trabalho fosse conduzido e concluído hoje, uma vez que já da parte da bancada do ADI está devidamente esclarecido. Até que nós suportamos o governo, estamos por dentro. É um orçamento que vem ao encontro daquilo que são expectativas dos santumenses, tendo em conta as nossas realidades, mas da parte da aprovação não tem mais assuntos a questionar. Portanto, tivemos a situação que nós tivemos no fim, que vocês conheceram, que é de lamentar. Os trabalhos de análise e discussão na generalidade das grandes opções de plano e do orçamento geral do Estado serão retomados esta quarta-feira. O primeiro-ministro e chefe do governo reagiu à suspensão dos trabalhos do Parlamento. Patrícia Trovada disse que não entendeu esta atitude dos deputados da oposição. No entanto, espera que o debate desta quarta-feira seja frutífero. Esperemos amanhã, já que são dois dias, vamos esperar amanhã para ver se na generalidade conseguimos um pouco mais debater e acabar por aprovar esse instrumento que é fundamental. As questões ligadas a algumas correções, ajustes, são feitas na especialidade. O teto do orçamento não foi alterado. Se houver alguns ajustes, é no quadro da especialidade. Por isso, nós estamos a esperar que amanhã o debate seja de outra natureza e que possamos, enfim, votar esse texto na generalidade. Voltar a referir que o orçamento é uma previsão. As informações disponibilizadas a nível do portal são informações dinâmicas e, aliás, a oposição nunca quis tomar em consideração as informações disponibilizadas no portal do Ministério das Finanças. Por isso, não vejo por que hoje essa questão é que tem que ser objeto de bloqueio na nossa discussão. Vamos discutir na generalidade. O teto orçamental não foi alterado. E depois, na especialidade, poderemos fazer os ajustes como se faz habitualmente. Precisamos do orçamento. A situação econômica está como ela está. As empresas precisam desse orçamento para começarmos a executar as despesas de investimento, que tem efeito também a nível do emprego. Por conseguinte, eu acho que as questões fundamentais, sim, mas essas questões que nós vimos não deveriam levar a um bloqueio. Sindicato das Serventes, Jardineiros e Guardas completa 12 anos da sua criação. Notícia para acompanhar ainda neste Tela Jornal. Uma delegação timorense do secretariado do G7+, está em Santo Meio Príncipe. Para uma visita de trabalho, a delegação que é chefiada pela Ministra das Finanças timorense, irá interar-se das realidades que o país oferece e colaborar no quadro das atividades do G7+. A delegação é chefiada pela Ministra das Finanças de Timor-Leste e representa o secretariado do G7+, uma organização não-governamental criada em abril de 2010 em Timor-Leste e integra 20 países afetados pela crise ou situações de conflito. A delegação, depois de ter visitado vários países-membros, veio agora conhecer a realidade de Santo Meio Príncipe. Estou aqui em resposta a um convite do Sr. Ministro das Finanças de Santo Meio Príncipe. Nós viemos aqui para colaborar com o país, trocar experiências e saber como podemos ajudar. Nesta delegação, trago também o Vice-Ministro da Administração Territorial, que esteve cá no ano passado, na preparação das eleições deste país. Depois das eleições, viemos a averiguar como Santo Meio Príncipe tem feito a sua caminhada para o desenvolvimento. No aeroporto internacional, a delegação foi recebida com animação cultural. O Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação está a trabalhar para enquadrar os professores de acordo com a sua qualificação e categoria. Prefeito recou-os no ateliê de 4 dias para a produção de um quadro de qualificação dos docentes. O quadro de qualificação dos professores é um documento que vai permitir ao Ministério da Educação classificar os docentes segundo certos critérios e categorias. Uma classificação que vai contar para o processo de valorização e integração dos professores na carreira. Depois disso é que nós vamos poder também certificar os professores, que será outra etapa. Por quê? Porque na carreira docente, o professor terá, é como você, o jornalista, tem uma carteira, mas temos que saber em que nível está o professor, qual é a sua categoria e também ele tem que saber também, ou uma nova pessoa que queira ser professor, tem que saber qual é a sua missão, qual é a sua conduta, quais são, o que é que o Estado espera dessa pessoa. Portanto, esses documentos bem definidos vão ajudar a melhorar a qualidade da educação. A elaboração do documento está a ser baseada na experiência de outros países e conta com a colaboração de diretores de diferentes níveis de ensino, inspetores e sindicatos dos professores. O quadro de qualificação de professor, em todos os países do Ocidente, eles estão sendo desenvolvidos porque tem uma função estruturante e definidora dos caminhos e dos rumos da profissão de ensino. Mas o que é que este documento vai definir? define especificidades de conhecimentos científicos e práticos que o professor necessita para exercer a profissão com qualidade. Em curso há dois anos, a reforma do sistema educativo, segundo o titular da educação, tem trazido melhorias significativas ao setor. No quadro desta reforma, o Ministério tem promovido formação pedagógica aos docentes e, segundo o Ministro da Educação, futuramente, aqueles que não tiverem pedagogia não serão contratados para lecionar. Nós acreditamos que até final de 2018 nós teremos no sistema todos os professores com formação pedagógica. Isto é, nós pretendíamos terminar isso em 2022, mas acreditamos que já em 2018 teremos a meta cumprida. Agora, o que acontecerá é entrar novos professores. Isto é, já nós aceitaremos no futuro pessoas que queiram ser professor sem que tenham formação pedagógica. Portanto, haverá Instituto Superior de Educação a funcionar e as pessoas que querem ser professor terão primeiro passar, mesmo que tenham uma formação acadêmica numa outra área e querem ser professor, terão uma formação de curta duração no âmbito pedagógico para dar aulas. O ateliê de elaboração do quadro de classificação dos professores decorre na Biblioteca Nacional. Espera-se que o documento seja aprovado na próxima sexta-feira. Os alunos do Ensino Básico do Distrito de Lobata participaram hoje de uma campanha de combate à prevalência de parasita intestinais. A campanha levada a cabo pelo Programa Nacional de Luta contra Doenças Tropicais, negligenciadas em parceria com a Organização Mundial da Saúde, iniciou a Ego Grande e vai abranger todos os centros do ensino básico do país. O processo de disparasitação nas escolas surge como resposta de um estudo levado a cabo no país em 2014, cujo dado revelou que mais de 99% das crianças estavam parasitadas. É perante estes resultados que as entidades nacionais procuram apoio da OMS para desencadear esta campanha. Elaboramos um calendário de distribuição destes medicamentos nas escolas, de modo a disparasitar essas crianças. Como sabe, a parasitose é uma doença que não dá muito às vistas, mas uma criança que está altamente parasitada, ela perde capacidade de estudar, igual como as outras crianças. Fisicamente ela está debilitada, pode ter anemias, o que provoca, quando vem uma outra doença, automaticamente ela fica grave, porque já está fragilizada. Então o objetivo é nós disparasitarmos essas crianças, de modo a elas terem uma vida mais saudável. A campanha, que desde segunda-feira centra-se no distrito de Lobata, deverá abrangir crianças de todo o ensino básico do país. Segundo a responsável da equipa que esteve em Praia das Conchas, a adesão tem sido positiva. Sim, aderiram lindamente, visto que elas tomaram, sem vomitar, sem nenhum atropelo. Pelo menos, tipo, nas outras escolas, eles reagiram mal, porque outros que vomitaram, outros também não queriam tomar medicamento. Pelo menos, na escola, tomaram normalmente. Com esta campanha de disparasitação levada a cabo, pelo Programa Nacional de Luta contra Doenças Tropicais Negligenciadas, em parceria com a OMS, pretende-se disparasitar, até fevereiro deste ano, pelo menos 34 mil crianças do ensino básico. O exército iraquiano recuperou o leste de Mossul, das mãos dos militantes do grupo turista Estado Islâmico. Uma notícia para acompanhar depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti